Não falar, não, esse câncer, eles não usam o nome, eles falam, por exemplo, esse problema, essa dificuldade, essa reviravolta, essa controvérsia. E aí, pessoal, eu sou Gustavo Negreiro, sou psicanalista, e hoje, especificamente esse vídeo, ele é para uma escrita, ela pediu para eu falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com pacientes de oncologia. Eu já tenho um vídeo, você pode, vai aparecer aqui em cima para você, um vídeo falando como eu fui, o meu estágio de psicanálise, eu fui o primeiro estagiário de psicanálise da história do Hospital da Unacom, e você pode ver esse vídeo, eu conto como foi uma experiência, a introdução, todas as especialidades, tá? As pacientes de oncologia, elas são, ou pacientes, né, no caso, são variados, assim, eu vi vários tipos de idade, eu não vi nenhuma criança, nem nada disso, mas eu vi gente um pouquinho jovem, quanto pessoas mais velhas e pessoas bem mais velhas também. Gente, eu nunca vi nada, assim, de anormal no período que eu estive ali no hospital, eu vi, sim, pessoas emocionalmente bem abaladas, eu nunca me esqueço de uma paciente, nem sei se eu contei isso no outro vídeo, não lembro agora, mas conto de novo. Teve uma paciente que eu estava, porque, qual que era a minha função? Eu dava um breve ali, atendimento no meio da sessão de quimioterapia, eu atendia na brachioterapia, radioterapia e quimioterapia. E na quimioterapia era um lugar, era um ambiente onde eu tinha mais tempo para poder conversar com o paciente, nos outros dois não, era bem rápido, porque o que que eu conversava com o paciente, fazia um teste de ansiedade, e eu via se havia uma necessidade de encaminhá-los para uma sessão com a psicóloga. Teve uma paciente que a gente estava atendendo ela e tal, e eu não sei como, eu acabei perguntando de amigos, assim, e ela começou a chorar, e ela me falou, ela tinha um filho de 5 anos, todos os amigos dela desapareceram, isso é muito comum, né, normalmente quando acontece um problema, as pessoas que elas estão, não tem uma amizade verdadeira, elas tendem a desaparecer, é fuxi, gente, isso é super normal. Na verdade, assim, é normal a gente ver com os outros, quando é com a gente, a gente se desespera, mas por isso o filtro é importante, você precisa ver quem é seu amigo e quem não é, tá, porque amigo é muito bom para estar nas horas boas, mas nas horas difíceis, a maioria das pessoas não quer estar, porque não é fácil enfrentar os problemas juntos, dar orientação, dar conselho, tá, conselho produtivo, porque o que tem de gente dando conselho por errado aí não se conta, então não ouça qualquer coisa. Mas nos pacientes, o que eu percebi? Teve, eu lembro de, tipo, teve alguns pacientes que, maioria homens, assim, que não dava bola, que não, que realmente não tinha como ter uma, tipo, eles não respondiam as perguntas direito, ou respondiam bem duro, bem seco, então, né, eu entendi um recado e pulava para outro paciente, porque, assim, a hora passava rápido. E ali era tudo tranquilo, tudo muito calmo, tinha gente que contava as experiências, eu conheci um homem que ele tinha 20 filhos, ele já era um senhor de idade, assim, teve casos bem, bem legais, assim, mas eu acho que, assim, o que mais vale a pena para ressaltar aqui para você, para você que está estudando psicologia, psicanálise ou alguma outra área dessa, desse segmento, é que, assim, a paciência que a gente precisa ter com esse tipo de paciente é grande, porque eles demoram um pouquinho para responder as perguntas, assim, no sentido já da própria fala, porque já estão cansados, debilitados, a sessão, tem gente que entra na sessão e sai morto de cansado. Então, você precisa perguntar e saber que você não vai receber uma resposta imediata, porque eles vão falar mais pausadamente, todo mundo, todos os pacientes que eu atendi, todo mundo falou bem pausadamente, então isso é uma coisa comum. Você precisa também ter sensibilidade, ser sensível, por exemplo, quando eu comecei, eu fui muito bem orientado com coisas que eu não poderia perguntar nem por mil motivos, sabe? A gente precisa fazer com que o paciente fale, fale sobre o assunto, fale sobre a doença. Então, assim, nesse sentido da doença, a maioria dos pacientes não toca, tá? Isso é uma coisa interessante. Eles não falam, ah, não, esse câncer, eles não usam o nome. Eles falam, por exemplo, esse problema, essa dificuldade, essa reviravolta, essa controvérsia. Você ouvia sinônimos nesse, nessa linha. Então, é uma coisa assim, são poucos pacientes que eu vi falarem assim, não, câncer, eu tenho câncer, não. Todo mundo tenta fugir desse assunto, isso é super normal. É uma coisa que você, no começo, né, foi, eu estranhava, mas depois eu logo me acostumei. Então, às vezes, quando o paciente se sente muito confortável, se sente muito equilibrado, ele vê um ombro ali amigo, ele começa a tocar no assunto, mas assim, ninguém sai falando horrores. São poucas pessoas que realmente se abrem pra falar esse tanto de coisa. Por isso, eu acho que é uma experiência muito válida, é uma experiência muito legal. Quando você trabalha num hospital, ou quando você atua num hospital, seja em qualquer área que seja, você vê um lado da vida que é um ponto que é muito forte, sabe? Tem a oportunidade de tocar profundo. Por isso, se você quer entrar no hospital, eu te aconselho, se você quer fazer um estágio, é uma experiência muito boa e é uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida, tá bom? Se você gostou, comenta aqui embaixo, você pode fazer perguntas, eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, passa adiante esse vídeo pra pessoas que você sabe que vão estar interessadas nesse assunto. E eu também te convido a se inscrever no meu novo canal, Perfeito Estranho Oficial, que lá tem bastidores, novidades, teasers, promos, de todo o material do meu livro que vai ser lançado, Perfeito Estranho. É um livro de suspense com uma abordagem multifocal, escrito no formato roteiro. Então tem uma história incrível ali, sobre heranças de todos os segmentos, heranças emocionais, psicológicas, tá? Você vai mergulhar nessa história de uma forma muito bacana. Você pode também conhecer o meu site, www.gustavonegrilhos.com e a minha página no Instagram é arroba gustavonepisicanalista e a página do meu livro é Perfeito Estranho Oficial, tá bom? Eu te espero, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.